Crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência a mais uma, a nossa aulinha de ciências, né? Dessa semana. E a tia Carla vai explicar pra vocês o seguinte. Nós vamos pular duas, são duas folhinhas do livro e pra ir nessa página da hora da leitura. Vou explicar o porquê. Como nós estamos falando sobre a polinização dos insetos nas plantas, eu achei muito interessante vocês fazerem essa atividade na hora da leitura, que tem a ver com o conteúdo que nós estamos estudando, tá ok? Então vocês vão fazer assim na hora da leitura, que tá bem aí na página 18, que vocês estão vendo, tá mostrando as abelhas, fazendo o processo de polinização das flores, né? Então, e tem as atividades pra serem respondidas. Então a tia Carla achou interessante vocês estarem fazendo esse conteúdo, agora, tá? Nós vamos fazer a outra página, a 15 e a 16, a que ficar pra trás. A gente faz na semana que vem, ok? Então vocês vão fazer a leitura, a hora da leitura, responder essas quatro perguntinhas aí que tem a ver com o texto, e vai responder a página. Logo em seguida, até a página 21, os exercícios. Por quê? Porque tem muitos exercícios dessa atividade, pelo tema plantas, tem muito, muito, muito conteúdo. Então, pra não acumular muita coisa também, tá ok? Que já já nós vamos estar passando pra outra unidade, na unidade do outro, no nosso livrinho aí. Entenderam direitinho? Então vocês vão fazer a hora da leitura, respondem, lerem, né? Pedem ajuda, respondam as perguntinhas aí, as quatro questões, vão depois responder a página. as atividades aí, da página 20 e 21, ok? Então um super beijo pra vocês, bom estudo aí. Beijo!